Como o pastor disse agora essa palavra maravilhosa, quem não está passando por provas, então esse louvor vai para ti. Se um dia passar isso por prova, o pior momento de sua vida, não desanime, continue nos caminhos. Aí você olha do lado do outro e pergunta de onde virá meu socorro, não se preocupe, que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. Se um dia, se um dia passar isso por prova, o pior momento de sua vida, não desanime, continue nos caminhos. Aí você olha do lado do outro e pergunta de onde virá meu socorro, não se preocupe, que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, somente a ti Jesus, quero te louvar. O Senhor é meu socorro, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. Se Deus é meu socorro, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. O Senhor é meu socorro, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. Ele vem através de Jesus. O Senhor é meu socorro, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. Se Deus é meu socorro, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. Se Deus é meu socorro, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus, não se preocupe, acredito que ele vem através de Jesus. Se um dia Eu sou guerreiro, sou vencedor De um Deus De um Deus que é verdadeiro, por isso vou lutar por uma vitória. Ele vem através de Jesus. 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 E se decidiu, nos fez guerreiro de verdade, exemplo de honestidade, bate forte no meu coração, hoje, iluminado pelo poder da liberdade, Jesus Cristo nosso Criador, mente brilhante e luz de professor, Se tiveres travando alguma batalha, nunca duvide, deixe o Espírito Santo te ajudar, eu profetizo em tua vida, o encontro com o Senhor, com teus ouvidos se inclinam para ouvir o teu clamor, eu profetizo em tua vida, o encontro com o Senhor, com teus ouvidos se inclinam para ouvir o teu clamor, Nunca se esqueça de lutar, nunca esmoreça, vem vencer, Senhor, estou pronto para receber, com toda honra e toda glória, a vitória, com toda honra e toda glória, a vitória, com toda honra e toda glória, a vitória, com toda honra e toda glória, E se decidiu, nos fez guerreiro de verdade, exemplo de honestidade, bate forte no meu coração, hoje, iluminado pelo poder da liberdade, Jesus Cristo nosso Criador, mente brilhante e luz de professor, Se tiveres travando alguma batalha, nunca duvide, deixe o Espírito Santo te ajudar, eu profetizo em tua vida, o encontro com o Senhor, com teus ouvidos se inclinam para ouvir o teu clamor, eu profetizo em tua vida, o encontro com o Senhor, com teus ouvidos se inclinam para ouvir o teu clamor, Nunca se esqueça de lutar, nunca esmoreça, vem vencer, Senhor, estou pronto para receber, com toda honra e toda glória, a vitória, com toda glória e toda honra, com toda honra e toda glória, a vitória, com toda honra e toda glória, a vitória, lutar, vencer e receber, a vitória, de novo, de novo, de novo, de novo, Lutar, vencer e receber a vitória. Grupo Firmados de Cristo, exclusiva FM. Nós estamos aqui. O Glória! Glória a Deus. Lutar e receber a vitória, isso é o mais importante, né? Toca mais uma pra nós, no nome de Jesus. Esse louvor que nós vamos entoar também agora é do Marquinhos PQD do Rio. Alô, Carioca. Alô, Rio de Janeiro. Marquinhos PQD. Aí ele fez a gente de Deus pra nós, pastor. E eu convertemos ele. Alô, Guinho do Cavaco. Aí ficou mais ou menos assim. Sou quem liberta Jesus. Foi quem te salvou da cruz. Teu sangue derramou no dia da sua morte. Pois ele ressuscitou. A humanidade amou. O evangelho foi pra esse suinote. Sim, vou na igreja exaltar meu protetor. Eu me ajoelho pra aclamar ao meu Senhor. Que dê força nas batalhas. Sim, vou na igreja, faça minha oração. Peço pra Deus que dê a sua proteção. Eu canto pra Jesus. Ele é Pai enormente. Que salva essa gente. É Deus de nação. Jesus. Ele cura, liberta, prospera. Ainda te dá salvação. Nosso Deus é fiel. Tá no reino dos céus. Ele vai te ajudar. Jesus. Jesus. Meu Senhor. Jesus. Ele é Deus de aliança. Que traz esperança. Ele dá sua mão. Jesus. É quem dá confiança pra uma criança. Virar um leão. Jesus. Ele traz a bonança. E traz segurança pro meu coração. Jesus. É. Só quem liberta Jesus. Foi quem disse ao Roda Cruz. Teu sangue derramou no dia da sua morte. É. Pois ele ressuscitou. A humanidade amou. O evangelho foi pra esse suinote. Sim. Vou na igreja exaltar meu protetor. Eu me ajoelho pra aclamar ao meu Senhor. Que dê força nas batalhas. Sim. Vou na igreja. Faça minha oração. Peço pra Deus que dê a sua proteção. Eu canto pra Jesus. Jesus. Ele é pai e no mento que salva essa gente. É Deus de nação. Jesus. Ele cura, liberta, prospera, ainda te dá salvação. Jesus. Nosso Deus é fiel. Tá no reino dos céus. Ele vai te ajudar. Jesus. Meu Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Ele é Deus da aliança. Que traz esperança. Ele dá sua mão. Jesus. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Jesus. Ele traz a bonança e traz segurança pro meu coração. Jesus. 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 Pai nosso que está aí no céu. O poder e a glória. Amém. firmados em cria. Jesus. Jesus. Ele é em cima firmado. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, Cris. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até sábados em nome de Jesus. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer. Mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo o que me faz. Não, não há lugar. Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só neste lugar Com medo perde a bênção E dá lugar a pé Capaz de me levar a par Que sente todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé Ninguém vai entender nada Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagre Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei o que Deus irá fazer. Eu não sei o que Deus irá fazer. Mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo, 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 tudo que Ele faz. Como tudo, 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 Deus. Como tudo que lhe faz Grupo Firmados em Cristo